Olá, boa noite. Bairros inundados e 600 pessoas fora de casa no Espírito Santo. É o reflexo da chuva no último domingo. O cenário de destruição e prejuízo é visto em cidades da Grande Vitória e do interior do estado. Nós vamos então direto falar com o repórter Vitor Zuccolotti, que tem mais informações sobre as cidades mais prejudicadas. Não é isso, Vitor? Boa noite. Boa noite, Isabela. Boa noite a todos que nos acompanham. É isso mesmo, Isabela. Bom, agora há pouco a Defesa Civil emitiu um novo relatório com relação a essas pessoas. Você disse bem aí, 600 pessoas. Antes eram 150 pessoas fora das suas casas. Esse número já foi atualizado para 600 pessoas. Também teve emissão aí com relação à questão dos acúmulos de chuva. Em São Domingos do Norte, 53 milímetros nas últimas 24 horas, seguido de Colatina com 36. E o único município da Grande Vitória que entrou nessa listagem foi o município da Serra, com 22 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. A gente viu aí, então, que nas últimas 24 horas a chuva deu um alívio, né, um pouquinho com relação a isso. Só que a situação continua complicada. Em Alfredo de Chaves, por exemplo, permanecem 250 pessoas desalojadas. Marechal Floriano, situação bem complicada também no município, até o último boletim eram 20 desabrigados. Agora são também 110 desalojados, somando 130 pessoas fora das suas casas. Na Grande Vitória, em Vila Velha, o número passou de 26 para 34 desalojados. Cariacica também, municípios permanecem, bairros permanecem debaixo d'água. Uma pessoa morreu. Em Viana, já são 102 pessoas também fora das suas casas. Inclusive, ô Isabela, o pessoal que está vendo também, em Viana, tem bairro que está inundado desde o domingo. Com isso, os moradores estão ilhados, não conseguem sair das suas casas. E a nossa equipe esteve lá. E a gente acompanha como é que está a situação agora na reportagem. Não se pode mais dizer que uma das principais ruas do bairro Bom Pastor é uma rua. Aqui, a água tomou conta de tudo e virou uma verdadeira lagoa. Os moradores estão ilhados desde domingo à noite. Essa noite, por aqui é fora. Aí subiu até aqui. Aí que eu fui lá para umas duas, três horas da madrugada, levantei. Não dormi essa noite, não. Não dá para dormir? Não dá para dormir, não. Levantei, cheguei ali no pé de escravo. No segundo pé de escravo, no segundo tegrão. A gente lá olhei assim e falei, não está baixando nada, 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 nada. Na rua, quase todas as residências têm dois ou mais andares, justamente para fugir dos alagamentos. Sair de casa só com o pé na água suja. Os lixos ficam boiando por todo lado. Não tem solução, né? O único como a gente se locomover é pela água, né? E a rede fluvial ainda se encontra entupida, né? Ali tem quase já um ano que a rede está entupida, o buraco está aberto. É um perigo para as crianças, para a população. E a água não escorre, né? O Jânio e a esposa ainda estão construindo o segundo andar. Mas já tiveram que subir antes dele ficar pronto. As filhas do casal estão sem ir para a escola. Não tem aula, a escola até está alagada, né? Não sei se chegou a ser na escola, né? Mas no pátio está alagado. Está todo mundo ilhado. A gente mora no final dessa rua aqui. Dona Isa chegou até a comprar uma bota. Mas dessa vez a bota não teve jeito não, né, Dona Isa? A água subiu mais do que a altura da bota. Sim, ela enche, né? Se eu pisar ali dentro, ela vai encher. Então, para não correr risco de pegar doença nenhuma, eu prefiro não pisar na água. Chegou a perder alguma coisa? Dessa vez não perdi tudo porque já tinha perdido em dezembro. Agora vem de novo a enchente, né? O que tem leva tudo embora. Então mexe, abala muita gente. Segundo os moradores, a situação era pior. A água começou a baixar hoje. A unidade de saúde do bairro continua sem atendimento. E mesmo sabendo dos riscos, alguns pais deixam os filhos brincarem na água. Apesar de já terem passado por alagamentos assim, um sentimento ruim sempre volta para quem mora aqui. Antigamente aqui era bom demais. Hoje, tem tempo pra cá, ó. A gente está assim, abandonado, né, pelos governantes, pelo prefeito, né? Não fazem nada, nem aqui apareceu, pra dar uma satisfação. E estamos desse jeito. Eu tenho muita tristeza porque o homem está mexendo muito na natureza. E quem não tem culpa de nada está pagando as consequências. Pois é, né? Situação bem complicada aí nessa região. A prefeitura de Viana enviou uma nota pra gente informando que a Defesa Civil do município esteve lá no bairro hoje fazendo o levantamento das áreas alagadas pra que a equipe de assistência social providencie aí os kits de cestas básicas e também de higiene pra esses moradores que estão ilhados, que sofreram com a chuva em dezembro e agora estão sofrendo de novo com a chuva. E essa água aqui não baixa. Olha só, Isabela, pessoal de casa também que está assistindo a gente. Há mais de 50 alertas emitidos com risco aí de deslizamento de terra, de massa e também hidrológico em mais de 30 cidades aqui do Espírito Santo. Lembrando que uma cidade pode ter mais de um alerta. E a expectativa, infelizmente, pra amanhã é de chuva intensa acompanhada de raios e também de rajadas de vento aqui na Grande Vitória. Deve cair principalmente na tarde, mas na região serrana e também no sul do Espírito Santo, essa chuva já é esperada também pelo período da manhã. Pois é, Isabela, são essas as informações. É claro que a cada atualização a gente passa pro nosso telespectador. É o capixaba sofrendo de novo com a chuva no Espírito Santo. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Vitor. Gente, em Campo Grande, Cariacica, um idoso foi arrastado pela enxurrada e ficou preso ao portão de casa. Olha só esse vídeo. É uma cena desesperadora. Os moradores fizeram o resgate com a ajuda de uma caminhonete. A quantidade de água impressiona. O carro vai tentar puxar o portão. Repare que um senhor está preso no portão. Os vizinhos tentam resgatá-lo. O idoso fica agarrado à grade por mais de três minutos. É tanta água que ele não tem forças para se mexer. Sem conseguir chegar até o idoso, os moradores amarram uma corda no portão que está emperrado. Ela foi puxada pela caminhonete. Mesmo depois do portão aberto, a dificuldade para salvar a vida do idoso foi grande. Este vizinho foi um dos primeiros a perceber que o senhor estava preso. Eu fui ver que ele estava agarrado aqui, com os pés sobre aquele buraco. E estava assim, a qualquer momento ele poderia ser tragado aqui pela vala e acontecia até o pior, né, cara? O senhor que nós vimos no vídeo é o seu Antônio. Ele mora aqui nesta casa em Campo Grande, Cariacica. O problema da casa é que ela fica em cima de uma galeria. E a água da chuva foi tanta que ela invadiu esse espaço, uma espécie de garagem. Os móveis foram arrastados. E quando o seu Antônio veio ver o que estava acontecendo, acabou passando pelo mesmo problema e ficando preso aqui no portão. O empresário, que também ajudou no resgate, foi fundamental. Ele estava com a caminhonete. Nós deparamos com um senhor que mora aqui, onde o lixo veio junto com essa galeria e remessou ele contra esse portão. E ele ficando preso entre o portão, esses lixos, e o carro dele na garagem. E aí, como nós viemos com um carro mais alto para poder entrar na água, para dar uma olhada no começo, nós amarramos a caminhonete e puxamos o portão para fora. O senhor, que quase foi arrastado pela água, foi socorrido e está sob cuidados na casa da filha dele. Depois da água, olha a destruição do local. Buracos na galeria, rachaduras por toda a rua e o asfalto trincado. Comerciantes e moradores estão com medo do que pode acontecer com mais chuva. Com a pressão da água que desce das partes mais altas, aqui sempre a gente tem esse mesmo problema. A velocidade que a água curva nessa rua aqui, ela é incrível. Então, qualquer chuvinha você vai achar. E aí, tudo ela traz junto. Lixo, terra, o que você imaginar, e sobe para a gente limpar. 32 anos que eu moro aqui, nesse mesmo lugar, eu nunca tinha visto em Campo Grande uma chuva tão forte e a água subir com tanta força aqui nesse canal do Valão aqui que tem. Se vier outra chuva dessa, a gente vai ficar mais assustado. Olha, a Defesa Civil de Cariacica diz que vai incluir no cronograma uma vistoria na residência e que vai fazer serviços de manutenção na via após o período de chuvas. Um carro com pacientes que vinham para uma consulta médica em Vitória caiu de uma ponte. Quatro pessoas estavam no veículo. O motorista, dois adultos e uma criança. O carro pertence à Secretaria de Saúde de Muniz Freire e caiu na ponte do Rio Jucu, em Domingos Martins. Olha, apesar do baita susto, ninguém ficou ferido. A gente muda de assunto agora para falar de violência. Um tiroteio assustou moradores em Vila Velha. Olha só essas imagens. Olha, esse tiroteio aconteceu durante a tarde. Em 1º de maio, depois do confronto, a polícia foi até o bairro à procura dos criminosos que teriam atirado. Um helicóptero também sobrevoou a região para dar suporte. Segundo a polícia, quatro pessoas que teriam participado do tiroteio foram presas no bairro Santa Rita. Com os detidos, foram encontradas três armas, sendo uma de fabricação caseira e dois revólveres. Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Homicídios em Vitória. A ocorrência está sendo finalizada. A seguir, a gente continua falando dos estragos provocados pela chuva. Em Cariacica, a unidade de saúde de Nova Brasília perdeu tudo o que tinha, assim como os moradores do bairro. Agora imagens do trânsito na reta da Penha. É um instante só. Um cenário de destruição em Cariacica. Em Nova Brasília, a unidade de saúde perdeu fichas médicas, material hospitalar e está de portas fechadas. A unidade de saúde que atende a população de Nova Brasília está fechada por conta da enchente. A força da água que desceu o rio Itanguá foi tanta que vários pneus pesados foram parar no pátio. Atrás do posto de atendimento, só restaram os pedaços do muro do terreno vizinho. Material hospitalar, além de documentos da unidade, viraram lixo. Enquanto isso, o serviço de saúde acontece na Associação de Moradores. Transtornos que deixam a população sem saber o que fazer. O cenário que a gente encontra ao caminhar aqui pelas ruas de Nova Brasília é este. São muitos móveis jogados nos cantos das calçadas. Objetos que deveriam estar dentro das casas, mas foram molhados e viraram lixo. Um cenário de destruição. As ruas de Nova Brasília, em Cariacica, deram lugar aos amontoados de móveis que foram perdidos durante o alagamento. As ruas próximas ao Valão foram as mais prejudicadas. Nesta casa que fica na Rua Colatina, a água subiu mais de um metro. O banheiro da residência desta autônoma ainda está sujo de lama. Ela conta que chegou a suspender os móveis, mas só restou a geladeira. Até as roupas do filho pequeno que estavam no armário foram perdidas. Qualquer chuva, chuvinha, qualquer chuvinha enche. Aqui em casa enche pelo banheiro porque é muito baixo. Mas essa chuva agora estava passando, chegando nas janelas já. Dona Helena mora na Rua Aristides Vieira. Ela e os vizinhos sempre conviveram com os alagamentos. Tanto que ela chegou a fazer uma obra para levantar o nível da casa, mas não adiantou. Poxa, eu acho que o prefeito podia dar uma ajudinha para a gente, né? Se ele não pudesse ressarcir o pessoal, a nós, pelo menos limpar-se o Valão, se não for pedir demais, umas duas vezes por ano, né? De acordo com a Defesa Civil, Cariacica foi o segundo município a receber o maior volume de chuva no último domingo. Depois que a água baixou, restaram lama, poeira e lixo acumulado. É muita tristeza, né? Olha, gente, a Prefeitura de Cariacica afirmou que vai enviar equipes emergenciais de limpeza para a região ainda esta semana e que a limpeza do canal está prevista para o mês de abril. Em Vila Velha, um cadeirante teve que ser resgatado de barco. As imagens mostram o momento em que a pessoa é resgatada por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Como a rua está inundada, ela é carregada pelos militares até um barco que está na frente da casa. O registro foi feito na Barra do Jucu. Já em Ponta da Fruta, mesmo sem chuveiro há 24 horas, as ruas ainda estão alagadas. O cenário é de destruição. A força da água que descia da rua abriu uma verdadeira cratera no chão. As mesas, cadeiras e parte da estrutura do quiosque que fica na região de Nova Ponta da Fruta, em Vila Velha, foram engolidas. A gente não tem ideia de como essa água chegou tão rápido e com tanta força aqui. A chuva forte também causou estragos nas ruas do bairro. A avenida principal foi tomada pela água. Agora o morador é obrigado a ficar colocando o pé dentro d'água, quase com água no joelho. Está dizendo que perdeu tudo. Hoje o volume da água já tinha escoado bastante, mas os moradores ainda enfrentavam os transtornos. A casa da Natália foi uma das atingidas. Muita lama, é lixo que vem por debaixo do portão, limpeza das bocas de lobo, que o serviço não seria nosso, seria do órgão responsável. Só que eles não vêm aqui limpar, então nós tivemos que levantar, limpar, fazer uma limpeza geral. Revoltados com as constantes enchentes no bairro, ontem os moradores organizaram um protesto e bloquearam a passagem de carros na rodovia do Sol. Foram vários pontos de alagamento aqui na Ponta da Fruta, pelo menos 15 famílias foram prejudicadas. De acordo com os moradores, o problema todo está justamente aqui. Esse é um dos extravasores da Lagoa Grande, aqui do bairro, só que ele não está dando conta de dar vazão à quantidade de água que a Lagoa está recebendo desde ontem. Nós temos agora vários pontos de abastecimento em um extravasor só, não dá conta. Tanto é que a Prefeitura teve aqui ontem, abriu o extravasor, era 9 horas da manhã e até hoje o nível da Lagoa não desceu quase nada. Foi feito pela Rua do Sol um manilhamento, umas calhas que descem e rasgaram a rua Bricó e a água da chuva cairia na manilha na Praia da Baleia. Só que só fizeram isso, não deram manutenção, as canaletas vivem entupidas, a obra toda que está sendo feita no balneário está descendo os resíduos tudo aqui para baixo, a nossa situação só está piorando. Em 25 anos morando na Ponta da Fruta, Paulo nunca tinha visto nada parecido. Teremos uma força agora com os responsáveis para poder acertar de novo a nossa ida e vida da praia. Olha, moradores contaram que a água já tinha baixado um pouco mais durante a tarde e a Prefeitura afirmou que os bueiros seriam limpos. A Avenida Atlântica já foi lavada com a ajuda de três caminhões-pipa. No retorno do TN2, a gente mostra uma turma de voluntários que tem ajudado quem ficou no prejuízo por causa da chuva. Agora imagens ao vivo na reta do aeroporto, a gente volta bem rapidinho. Um grupo de voluntários tem ajudado comerciantes que foram prejudicados pela chuva em Cariacica. O momento é de recuperar o que foi perdido. A chuva não teve piedade, levou a mercadoria, o trabalho, o lucro de alguns comerciantes de Campo Grande em Cariacica. Nesse estabelecimento que vende produtos de decoração, brinquedos e materiais escolares, enfim, de tudo um pouco, foram retiradas sacolas e mais sacolas de coisas que perderam valor. Não tinha um lugar que não tinha lama e água, a mercadoria toda no chão e o meu estoque todo inundado. Esse aqui é o depósito, que tem 300 metros quadrados. Ele é maior do que a própria loja, que tem 250. Por aqui a água chegou a mais ou menos um metro e meio e levou a madrugada inteira para bombear todo o volume de água e colocar para fora do estabelecimento. Praticamente tudo que tem aqui, tudo que está em caixas de papelão, foi perdido. Um prejuízo de pelo menos 500 mil reais. Tudo que é de papelão, madeira, tudo foi acabado, perdido tudo. Mas um grupo de voluntários arregaçou as mangas e está fazendo um trabalho de formiguinha, literalmente. A ONG Formiguinhas Multiplicadoras está limpando copos, vasilhas e vasos na tentativa de diminuir as perdas que a loja teve. Assim que o pessoal ficou sabendo, veio correndo para cá. Nos sentimos sensibilizados com a situação daqui do bairro de Campo Grande. E o grupo vai se espalhando, vai nos lugares, ajuda a recuperar e a dar um pouco do voluntariado da gente. O grupo trabalha há três anos e já realizou 78 ações voluntárias. Só o fato da gente poder dedicar um tempinho da gente para demonstrar o amor, o carinho ao nosso próximo, fazendo o bem, isso é muito gratificante para nós. A loja ao lado, que trabalha com produtos para festas, também sofreu prejuízos. Mas aos poucos, está se reerguendo. Nós estamos trabalhando até a noite toda, no domingo, segunda-feira o dia todo e até agora, tentando recuperar muita coisa, tentando jogar fora os seis caminhões de mercaderia. Estamos praticamente já prontos para abrir as portas. O trabalho das formiguinhas mostra a força do voluntariado, a força do amor ao próximo. O voluntariado é você se sensibilizar com a causa, com a perda das pessoas. Eu não posso desejar para os outros aquilo que eu não quero para mim. Se não fossem eles ajudando, ia ser bem mais demorado para a gente abrir a loja. Vai levantar a cabeça, arregaçar as mangas e partir para cima, que esquece o passado. E é passado, agora é para frente. É isso aí. Para acompanhar o trabalho dos voluntários, é só procurar formiguinhas multiplicadoras nas redes sociais. A gente fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Uma boa noite para você e até amanhã.